Galerinha, estamos aqui no supermercado, já chamamos a atenção, mas o DJ é cara larga, o DJ está usando uma câmera pequena Olha a banana, está verde, 1,45 kg, galerinha Aqui a fruta é bonita, melão, vamos ver o preço, 2 euros, não, é assim, 1,99, 2 euros lá Urva galera, 3,99 o quilo, o DJ mostra ao vivo mesmo, não tem problema não Chama a atenção, mas a gente grava galerinha Bandejinha, 1,85, meio quilo Galerinha, e aqui tem a castanha, que fala castanha no Brasil do Pará A bolsa, esse aqui que é caro 6, 7 euros, a bolsa, 1 quilo Galerinha, estamos aqui no supermercado Carrefour, então assista esse vídeo que vai estar super legal Mostrando para vocês o preço atualizando aqui no supermercado, tá? Galera, vamos no preço da carne Olha aqui, vamos ver esse preço 10 euros galerinha, olha aí, 10,45, 2 frangos 1 frango, 6 e 11 É difícil gravar aqui galera, tem guarda aqui, mas a gente estamos arriscando Olha essa bandejona, frango cortado, 3,45, 3,2 galera, o frango Coxa sobre coxa, 3 euros, galerinha, eu vou comprar alguma coisa aqui, olha Ó, peitinho de frango filé, 4 euros, 3,35, desculpa que eu estou falando rápido, tá galera? Aí ó, frango bom, hein? Amarelo, olha aí ó, vou passar para vocês, tá vendo? Tudo isso aqui é frango, ó Coisa boa galerinha E aqui galera, estamos no mercado Carrefour, tá? Essas coxas congeladas Vou fechar para nos congelar, né galera? Vamos dar uma olhada aqui nos caquis e nas frutas, né galera? Ó a romã galerinha Ó que cada romã bonita Olha os caquis A romã 1,75 quilo galerinha Ó Não sei se dá para ver bem, mas é grande Olha o tamanho desse caqui galera Só não sei o preço do caqui Vamos ver se é esse o preço do caqui Ah sim, 2 euros o quilo do caqui galera Não, 2 euros não, desculpa Abaixou lá, 1,89 o caqui Aliada, olha aqui a cebola galera 2 quilos, 2,55 Tá vendo a cebola? Vai falando aí se é o mesmo preço do... 10 quilos galera, de batata Tem essa aqui ó Também de outra qualidade Tem várias qualidades ó 3 euros Galerinha, tá frio já O DJ chegou aqui no supermercado Carrefour Mostrando para vocês agora o chocolate Ferreiro Rocher Que é marca internacional ó Essa caixona aqui galera 8 euros Essa outra aqui galera Baixar aqui DJ 11,99 12 euros Só chocolate Boa galerinha Esse aqui é com whisky ó 6 euros Tudo com licor galerinha Baixar aqui porque está passando gente Tá vendo galera? Olha esse aqui 14 euros galerinha Chapeuzinho Muito bom aqui né galera Chocolate né? E agora que está chegando aí o Natal Todo mundo gosta de chocolate E essa parte aqui é tudo chocolate ó Vários preço Vários preço Tá vendo? Bom demais né DJ? Então dá like lá galerinha Vamos que vamos Tem que estar desviando assim Que não pode gravar E aqui galera Meu Deus do céu Isso aqui vocês tem que ver galera Uma pata dessa aqui ó Que ele chama aqui de Dá um giro aqui pra vocês verem ó E aqui tem uma oferta Lote Você ganha um azeite de oliva Comprar a patra negra aquela Cheguei aqui na sessão da Da bebida né? Vamos ver aqui o Valantar Original hein? Grande Um litro e meio galera 27 euros Esse Valantar Tá vendo ó? Ó Martins 9 e pouco 10 euros Tá vendo? Tem vários Martins Tem o branco 9 euros Galerinha Barato hein? Ó Jack Johnny Galerinha Original 22 euros Na caixa Ô Paraná Se fosse no Brasil A gente bebia tudo Esse JB também Esse whisky Aí ó 16 euros A garrafa grande Galerinha Que barato Que as bebidas aqui né? Vamos desviando as pessoas aqui Pra não poder Gravar eles né? Aí ó Tudo bebido isso aqui galera Ó Tá vendo ó Quanto o whisky O whisky tá na faixa de 20 Tem até whisky de 19 euros Um litro e meio ó 20 euros galerinha E aqui tá os licor 21 euros 30 13 Galera Vai dando a sua dica Se no Brasil O preço é o mesmo Deite galerinha Mais barata 85 centimos Marca branca Tá? É 85 Garrafona Cada paquetinho Ó Esse paquete aqui São 6 euros 6 e pouco Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem de cereal De soja Galera Aqui no Carrefour No supermercado Tem jaqueta Tem roupa Ó essa jaquetona Esse aqui é pra frio hein? É pra neve Olha o tamanho Grossa Sabe? Bem gordinho ó 39 euros 45 Essa outra aqui De pele Vamos ver o preço Aqui de jeito 49 Essa grandona Tá vendo? Não sei se dá pra ver Aqui tem roupa No supermercado Não sei se no Brasil Também tem roupa Mas aqui tem galerinha Beleza? 35 euros Tem vários preços Várias roupas Aqui tá? Muito azeite Olha aí Olha O mais barato 1,55 Girassol Tá vendo? Tem de 3 euros 1,85 Esses aqui são Muito bom Pra saúde 35 euros 10 euros Galera ó Até onde vai lá? De óleo? 35 São caras hein galera Olha o produto de limpeza Galerinha 1,55 Tá vendo? Sabão em pó 6 euros Esqueça sabão líquido Tá? 17 euros Esse é em pó Cheirinho bom aqui Só que aqui a gente usa Mais líquido Olha os preços Tá vendo galera? Achar a roupa Cheirosinha Estão desembutidos Galerinha É comida típica Deles aqui ó Tá vendo? Foi Salame Olha os preços 2 euros 3 euros Cada barrinha Cada barrinha Olha o limpa 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 Galera Tinha 1,75 Aqui ó Já vendeu Mais barato Tá vendo? 2,69 1,75 Galerinha Papel higiênico 2,19 Esse pacotão grandão 4 Galera Eu não sei o preço do Brasil Mas aqui Não tá caro não Tudo papel higiênico 5 Tá vendo? Papel de cozinha 3,95 Gigante Tá vendo galera? Aí ó E aqui você só vê Os preços no canal É na faixa assim 1,85 Ó A bandejinha 2,35 Tudo embutido Galerinha Tá vendo? Tá lá no final Galera Tá chegando o Natal Ó pra vocês verem o preço Seis euros Um panetone grande De fruta Ó a ração Galera 8 euros 2 quilos Aí ó Pequenininho galera Aí ó Tá vendo? 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85 Galerinha Tamo aqui na sessão É galera É difícil gravar Se é cebolão Galerinha Então esse foi mais um vídeo Aqui no canal DJ Pola Turismo E nos vemos no próximo vídeo Dá like Dá aquela moralzinha Pro DJ Compartilhe Muitas novidades Aqui No canal DJ Pola Compartilhe E de like E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo